Sinta a ira dos meus demônios! Menos falação, Odine! Aí, Delson, vem cá, você tem que ver isso. Outra plataforma de lançamento. Ah, acha que isso vai salvar você? Parece que tá na hora de usar os truques no almoço. Parece que o telhado todo tá blindado. Deixa eu tentar usar o alto nele. Tem certeza que consegue? Sim, se você e o Anjinho mantiverem o seu peixe fora da minha cola. Não tem lá, eu protegerei você! Como tá indo, Patch? Não me apressa, Delson. Eu não suporto ser apressada. Tá quase! Pronto, é com você. Vai lá dentro e pega a Augustine. Eu, Dino e eu vamos manter esses caras afastados. Acorde! Me entre no domínio da Augustine. A senhorita e eu daremos cobertura. Então, foi difícil eu achar o lugar? Eu sei tudo o que você fez. Usou o Hank pra bolar o acidente. Fez o Eudine e a Fete parecerem monstros pra assustar a cidade. Tudo pra parecer ser a heroína. Fiz o que precisava pra proteger os condutores. Proteger? Você caça eles. Prende eles. E treina eles pra matar. Eu precisava que Abigail e Eudine fossem monstros. Porque sem monstros, os caçadores de monstros ficam sem trabalho. É isso que tá por trás de tudo, né? O seu emprego. E você quase sabotou toda a operação. Por sorte. Você foi a melhor coisa que me aconteceu. Tá ouvindo isso lá fora? Eles querem a sua cabeça. Quando o mundo presenciar a chefe do DUP, salvando eles da maior ameaça bioterrorista dos últimos anos, sua morte renderá ao DUP mais 20 anos de patrocínio. Tô tão feliz de ter conhecido você. Não fique. Ah, não. Você vai me matar agora. Pode apostar que eu vou.